Amor e da manhã Amor e da manhã Amor e da manhã Mesmo para Jesus Cristo vir ao mundo, Deus usou uma mãe chamada Maria E ele nasceu para nos dar a salvação e a vida interna Pra ser presidente, para ser ministro, amore Amore também, sou Deus é que sabe Passar de uma coisa que agrada a Deus Passar de uma coisa que agrada a Deus Passar de uma canção que agrada a Deus Passar de uma canção que agrada a Deus Pela vida do meu sasma, pela vida que ele nos concedeu Passar de uma coisa que agrada a Deus Pela vida do meu sasma, pela vida que agrada a Deus Pelo trabalho que ele te deu, pelos filhos que ele te concedeu Passar de uma coisa que agrada a Deus 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 Assim diz a palavra do Senhor no livro do Êxodo 23 a 25 Servirei ao vosso Senhor, vosso Deus E ele abençoará o vosso pão e a vossa água E tirará de vós as enfermidades Que te deu a vida Que te deu a cura Que te deu a paz Ele te tirou daquela cama do hospital Daquela condenação ele te tirou Pelo lindo filho que ele te deu Pelo trabalho lindo que ele te deu Ele te tirou daquela cena que te condenava Como Jesus é bom na minha vida e na tua vida Daquela humilhação ele te tirou Aquele choro ele te livra Jesus é bom Jesus é bom Jesus é bom